Oi meninas, olha eu aqui de novo, ó, vim mostrar pra vocês o recebido da Clix Etiquetas, tá? Vou abrir aqui junto com vocês pra ver a novidade que a Clix Etiqueta mandou aqui pra tá mostrando pra vocês, tá? Vamos abrir aqui o pacote. Olha que graça. Olha que lindo, ó. Ó, dentro de um saquinho. Vou desamarrar aqui, vou abrir pra gente ver o que que tem. Vamos lá, deixa eu ir tirando aqui por parte e mostrando pra vocês, tá? Ó, primeiro, aqui, aqui tem amor em cada ponto. É uns adesivos esse aqui, tá? É adesivinhos pra vocês estarem colando na embalagem, né? No que vocês quiserem, ó. Eles fazem vários tipos de adesivo lá, tá, gente? Não é só esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, não. Olha esse aqui, ó, também. Feito com amor, obrigado pela preferência. Aquelas tagzinhas pra você pôr, né, na embalagem quando você for embalar pras clientes. E tem essa ideia maravilhosa aqui, ó, que ela me mandou. Eu amei pra você tá fazendo e dando de brinde pras suas clientes. Eu já tenho essas medalhinhas aqui da outra vez que ela me enviou, né? Porém, agora ela me deu uma ideia maravilhosa do que eu posso tá fazendo, ó. E tá dando de brinde pras minhas clientes. Olha que maravilhoso, ó. E bem facinho de ser feito. Como que é que eu não tive essa ideia antes, né, gente? Olha, maravilhoso. Ela me mandou doze. Esse aqui tá bem lindinho. Ela colocou o carimbuzinho, ó. Tá vendo? Pra dar uma diferenciada. E ela faz esses aqui também, ó. Essas medalhinhas aqui. Deixa eu ver aqui o que mais que ela mandou. Mandou essas etiquetinhas aqui, ó, personalizada com a logo. Tipo, olha aqui, ó, que bonitinha. Tá vendo? Ela é um furta-cor que chama, né? Acho que é assim que chama, né? Olha. E ela é bem pequenininha essa aqui. Eu vou pegar a régua pra mostrar pra vocês. Esse aqui é numa corzinha... É que aqui a luz muda muito, tá? Mas ele é um rosinha puxado pra um rosinha bebê. Adorei essa nova ideia. Porque antes só tinha ela no corinho, né? Na cor de couro. Que seria essa cor aqui, ó. Agora ela fez aqui num rosinha, né? Ele é bem puxado pro rosinha bebê. Esse aqui também. Esse aqui é um... Atrás é um corinho marronzinho. Esse aqui atrás já é um corinho pretinho, né? Que vai mudando o acabamento, né? Porque olha em volta dele. Fica com o acabamento pretinho. Bem bonitinho. Tá vendo aqui, ó? Ó. A diferença aqui, ó. Esse marronzinho não parece. Esse aqui pretinho aparece. São detalhes, né? Olha esse outro aqui também. Esse outro aqui, meninas, ele tem um glitterzinho, ó. Ele tem um glitterzinho, ó. Tá vendo? Deu pra ver? Um glitterzinho nessa etiqueta. Ah, maravilhosa. Amei, 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 amei. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ela me mandou esse aqui também. Deixa eu abrir como é que... Ele tá embrulhado aqui num plásticozinho bolha. Ó, consegui abrir. Olha que lindinho esses aqui também, ó. Ele tá fosco assim, né? Porque ele possui um plásticozinho aqui, ó, em cima. Que depois você tira e ele fica brilhoso assim, ó. Tá vendo? Ó. Esse aqui tá com plásticozinho, que é pra não ficar arranhando, né? Pra hora que você mandar pra cliente. Ou na hora de você guardar. Aí quando for mandar pra cliente, pode tirar de brinde também, ó. Pra cliente sempre tá lembrando de você, né? Aqui você pode ter a opção de colocar seu telefone, né? Eu não coloquei meu telefone. Só o meu nome mesmo, né? Lindo. Amei isso aqui, gente. Esse aqui são detalhezinhos que você pode tá mandando fazer, usando sua criatividade, né? Pra tá pedindo pra Cliques Etiquetas fazer. A Cliques Etiquetas tem vários outros materiais, né? Ela não faz só aquelas etiquetinhas de cetim. Faz também outros acessórios. Olha, eu vou cortar esse aqui com a tesoura também, hein? Esse aqui, ó, é pra gente tá passando no laço. Quando for fazer lacinho pra pôr no cabelo. Eu acho que é pra isso que serve, olha. Aqui tá escrito assim, ó. Princesa da mamãe. Tá vendo, ó? Olha. Princesa da mamãe. Ou pode tá passando... Aqui eu creio que não vai dar pra passar o cadastro, né? Então, acho que seria pra pôr nos laços. Depois eu tenho que confirmar. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários pra gente saber, né? Mas eu vou tá confirmando com elas depois, detalhando. Mas pra mim que é pra pôr no laço esse aqui. Vamos ver se todos tá escrito isso. Princesinha da... Princesa da mamãe. Princesa da mamãe. Mas creio eu que vocês conseguem também tá colocando... A logo ou outras frases, né? Da sua preferência. É. Princesa da mamãe. Lindo. Esse aqui também tá com plástico. Deixa eu pôr pra cá no cantinho. Agora eu vou mostrar aqui o tamanho da etiquetinha que eu falei que eu ia mostrar pra vocês. A etiquetinha tem, ó, aproximadamente 2,5 de largura. Tá vendo? É bem pequitinha mesmo. Fica bem delicado nos sapatinhos de crochê. Tá, meninas? É maravilhosa essa etiquetinha daqui. Eu amei. E aí ela me enviou também esses saquinhos aqui, ó. Ó, personalizado, ó. Com a bordinha costurada com aquela linha douradinha. Bem bonitinha. Então vocês podem tá falando pra elas também. Porque elas fazem esses... Esse tipo de trabalho pra vocês estarem... É... Embalando o produto de vocês. Ó, esse aqui com... Com uma cor diferente. É logo, né? Esse aqui é preto. E esse aqui é uma corzinha, parece que meio dourado, né? Esses são os saquinhos pequenininhos. Esses aqui já são os sacozinhos maiores, ó. Esses aqui já são maiorzinhos. Costurado aqui com a bordinha. Olha. Maravilhoso. Eu amei esse recebidos aqui com as etiquetas. Eles são bem caprichosos. Olha aqui esse outro aqui. Olha, é mais compridinho. E tem essa... Essa costurinha aqui que é como se fosse uma bordinha, né? Que você pode tá passando fitas aqui por dentro pra tá fechando a boca e amarrando também. Maravilhoso. Esse aqui, ó, olha, desse saquinho que ela mandou aqui, é igual esse aqui, ó. E que ela passou as fitas aqui, tá vendo? Ela passou a fita. Ó, fez só um furo, creio eu, com a ponta da tesoura ou com o próprio... Com a própria aquelas agulhas de tapeçaria que você passa a fita de cetim e vai costurando, ó. Você consegue fazer os furos e transpassar no saquinho pra hora que amarrar ficar assim, né? Aí você amarra aqui e dá o lacinho aqui, ó. Amarra aqui o lacinho. Maravilhoso também. É uma opção pra você tá colocando nos sapatinhos, né? Então deixa eu trazer aqui pra vocês verem, ó. Produto, ponto, pacotinho de amor, gente do céu. Tô sem óculos e tô lendo tudo errado as coisas. Então, ó, amei essa dica aqui, né? Esse aqui é aquele cordãozinho, viu? Eu não sei o nome desse cordãozinho aqui, ó. Mas dá muito bem pra fazer com a linha de crochê também, né? Ó, passou aqui, ó, atrás. É um tassel, né? No meu canal também eu ensino a fazer esse tassel, tá? Aí vocês podem tá fazendo, ó, de várias cores pra tá dando de brinde pras suas clientes. Porque cliente gosta de brinde, né? E eu amei tudo esses recebidos aqui, tá? Então, meninas, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da Cliques Etiquetas, tá? Lá, aí você clica lá pra falar com eles. Printa aí o produto que você gostou, volta o vídeo, vai assistindo, vai printando. Ou fala pra eles estarem enviando pra vocês o catálogo, né? Dos materiais que eles têm lá pra venda, tá bom? Muito obrigada a Cliques Etiqueta pela parceria, pela confiança. Amei tudo que vocês me enviaram, tá? Muito obrigada, sou muito grata por todo o carinho que vocês têm aí com minhas seguidoras, né? E que Deus abençoe e que venham muitas vendas pra vocês aí, Cliques Etiquetas. E muitas vendas também para todas as minhas meninas aqui do canal, tá bom? Beijos, até mais, fiquem com Deus! Beijos!